Jornal da Onda, você, próximo da notícia. O Rotarate Clube de Piuí, em parceria com o Grupo Escaladinha, promove a terceira edição do Natal dos Vovôs, que tem o objetivo de presentear os assistidos da Casa dos Velhinhos, Grijalva Alves Terra de Piuí. Quarenta e duas pessoas moram na Casa dos Velhinhos. O Jornal da Onda esteve lá e conversou com a secretária e diretora de imagem pública do Rotarate Clube de Piuí, Suelen Freitas. Ela disse que o objetivo é fazer as pessoas felizes. Essa ideia surgiu no ano de 2016, que a gente viu na internet várias outras cidades fazendo. E aí a gente procurou aqui a Casa dos Velhinhos porque a gente queria fazer também. Aí a gente procurou aqui, mas por orientação da Casa para preservar a imagem dos nossos vovozinhos, a gente não poderia fotografar eles. Foi aí que o Rotarate convidou os participantes da Escaladinha para interpretarem os vovôs com seus pedidos de presentes. Então a gente pensou também assim, para poder renovar o projeto, dar uma cara nova para Piuí e incentivar as crianças para poder ter respeito e carinho com os mais velhos. Porque elas são o futuro da humanidade. Então a gente resolveu caracterizar elas como vovô e vovó, cada uma representando um dos nossos velhinhos. Os interessados em participar da campanha devem entrar na página do Rotarate no Facebook e adotar um vovozinho. Na página tem toda a instrução de como participar. Nós postamos na nossa página, Rotarate Clube de Piuí, no Facebook, aí lá tem as fotos de todos e o que cada um quer ganhar. Então é só a pessoa comentar na nossa foto, eu quero apadrinhar esse vovô. E aí nós vamos entrar em contato e combinar. O presente tem que ser entregue até o dia 15 e a gente vai comemorar com uma festinha aqui no dia 23. Inclusive quem quiser participar com a gente está convidado. A presidente do Rotarate de Piuí, Jussara Miranda Costa, também falou ao Jornal da Onda sobre o projeto. Para nós, assim, é um dos mais importantes projetos que a gente faz, porque é muito gratificante ver o sorriso e a alegria de cada vovozinho. Quando recebe, só de ver a gente aqui, eles já ficam super felizes, super animados, sabe? Eles precisam muito dessa atenção que a gente dá para eles, não só nessa época do ano, acho que o ano inteiro eles necessitam disso. Esta é a Maria Júlia. Ela foi uma das crianças que participou da interpretação dos velhinhos para a sessão de fotos. Ah, foi muito legal, divertido, engraçado. Lá, é isso, foi bom fazer isso. O coordenador da Escaladinha, Rubem Santos, explica que este projeto reforça nas crianças a importância de ajudar e fazer o bem ao próximo. A gente faz os encontros com as crianças e muitas das vezes a gente fica procurando algo para interagir as crianças com o meio social, com esse propósito de a gente estar evangelizando e colocando em prática o que a gente passa para eles nas salas, nos nossos encontros. E essa oportunidade calhou perfeitamente, né? A Andréia entrou em contato com a Suelen e a Jussara e marcou para poder a gente convidar as crianças da Escaladinha, que são crianças de 7 a 11 anos e eles acharam o máximo. Lúcia de Fátima é presidente da Casa dos Velhinhos. Para ela, o projeto Natal dos Vovôs traz muitas alegrias para os assistidos. Esse projeto é muito importante para nós, né? Porque é uma opção para eles de ganhar um presente, né? Porque eles ficam muito felizes de estar trazendo esse presente para eles. Uma alegria para eles, né? E parabenizar o pessoal do Rotaract de estar fazendo essa campanha, que não é o primeiro ano. Todo ano eles estão aqui alegrando nossos velhinhos. Dora Vitorinha, bom dia para a senhora. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Qual que é o presente que a senhora quer que o Papai Noel traz para a senhora? Um conjunto. Um conjunto de roupa? É, conjunto de roupa. Ah, que bom. E a senhora vai ficar muito feliz com isso? Pô, graças a Deus. Então tá bom. Então dá um tchau para a câmera ali, para todo mundo ver a senhora. Participe do Jornalismo da Odoeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo. Pelo WhatsApp. Trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três.